Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tati e venho com mais uma dica muito bacana. Vamos preparar uma torta de liquidificador simples, rápido e fácil? Uma torta de atum? Espero que vocês gostem da dica, compartilhem esse vídeo e não esqueçam de deixar aquele like para dar força no nosso canal. Vamos à receita! Vamos aos ingredientes da nossa torta de atum. Todos os itens estarão alho e cebola a gosto. Após ter colocado o alho e cebola, eu gosto de colocar atum, sardinha, o que seja, já para saborizar, aquecer aqui e saborizar no alho e na cebola. Aqui eu estou colocando duas latinhas de atum, mas você pode pôr sardinha também, se preferir. Vou colocar uma colherzinha de páprica de atumada, também vai a gosto, se você quiser se fosse a doce, também fica gostoso. Pode ser páprica, pode ser açafrão, açafrão faz muito bem a saúde, páprica também é bacana. Uma delícia com páprica, vou pôr mais um pouquinho. Um saborzinho defumado no atum, parece um atum que está defumado, recomendo a páprica defumada. Se não tiver, pode ser a doce, só para dar uma corzinha. Pode ser colorau, açafrão. Uma lata de milho, se você tiver pode pôr ervilha. Eu estou fazendo o que eu tenho, né? Já que a recomendação aí não é a gente ficar saindo na rua, vamos fazer uma torta com o que a gente já tem em casa. Evitando aglomerações, né? A gosto, pimenta do reino. Aqui eu vou colocar um truque. Uma colher de sopa de farinha de linhaça. Por que eu vou pôr a farinha de linhaça? Porque ela faz muito bem para a saúde, ela ajuda a regular o trânsito intestinal, ela atrapalha a absorção de gorduras ruins, açúcar em excesso, linhaça é sempre bom. Então, uma colherzinha de linhaça, farinha de linhaça dourada, no meu recheio da torta. Não vai dar nem para perceber, mas o bacana é que você vai estar oferecendo algo de qualidade para a família. E sempre comedido, sempre em pequenas porções. Por mais que você coloque em muitas preparações farinhas, oleaginosas, sempre pouquinho, porque não vai fazer mal para a saúde. Sempre agregando, né? Sempre em pequenas porções, porque tudo demais, né? Remédio demais vira veneno. Então, sempre em pequenas porções. Uma colherzinha de sopa. Se for mais recheio, menos, mantenha a colher de sopa. Principalmente se for mais, não precisa ser muito. Ninguém nem vai perceber essa farinha de linhaça aqui. Aqui, eu não vou pôr... Você pode pôr creme de leite. Eu vou colocar... Eu fiz molho de tomate, molho de macarrão. Eu faço o molho, eu compro o molho, preparo uma panela bem grande de molho de macarrão, tempero e congelo. Congelo em potinhos. Então, esse meu molho de macarrão aqui, já está temperado com um pouquinho de pimentão. E ele está temperado e congelado. Eu já preparo o molho, tempero, separo em potinhos no freezer e congelo. Assim, você tem uma maior durabilidade do molho. Ou in natura, né? Que você preparou em casa, ou do molho mesmo comprado de saquinho. Então, eu coloquei molho de tomate e pimentão. Como ele está congelado e a panela está quente, não teria o porquê descongelar. A panela mesmo já faz esse... Já tem essa função por mim. Olha que lindo que ficou o nosso recheio de atum. Você pode usar salsicha, linguiça, legumes, vegetais, carne moída. Eu hoje vou fazer de atum, que é o que eu tenho em casa. Olha que delícia, que cremoso. O molho de tomate, ele traz a ideia do molho. E colocar aqui nessa preparação, é trazer justamente essa cremosidade. Olha a cremosidade, olha. Olha a cremosidade. Bem cremoso. Aí você prova, vê se está bom de sal. Hum! Uma delícia. Pronto, o meu recheio já finalizei. Vou fazer bem simples mesmo. Então, tampa a panela, reserva, deixa esfriar e vamos preparar a massa, que também tem um truque para a massa ficar bem macia, a massa ficar bem saborosa. Vamos usar a massa. Para a massa é bem simples. Nós vamos utilizar duas xícaras de leite. Aqui, eu estou optando por um leite zero lactose, tá? Então, você pode usar leite de soja, leite comum, o que você tiver aí à mão e o que a sua família puder consumir. Duas xícaras de leite, é bem simples. Dois ovos, onde eu tirei a membrana das gemas, para evitar qualquer possível odor. Aqui, dois ovinhos. Uma xícara de óleo, óleo comum. Se você quiser, até pode substituir pelo óleo de coco. Mas, o valor do óleo de coco está meio salgado ultimamente, né? Então, uma xícara de óleo. Lembrando que no recheio já tem farinha de linhaça, que atrapalha a absorção do óleo. Então, dá um meio peso, meio medida, né? Uma xícara de óleo, duas xícaras de farinha. Aqui, eu estou usando farinha de trigo comum. Aqui, o pulo do gato. Meia cebola. Peguei uma cebola inteira, descasquei e dividi ela no meio. Meia cebola, por quê? A cebola, ela traz uma maciez. Pode usar até uma cebola inteira, se gostar. Ela traz uma maciez incrível para essa massa. Eu gosto de colocar, às vezes, um pouquinho de pimenta do reino, cheiro verde. Mas, hoje, eu estou fazendo com o que tem. Uma colher de sopa de queijo ralado. Se você é tipo o parmesão esse, se vocês gostarem demais, pode colocar mais. Eu estou colocando meia colherzinha de chá de sal, por conta do queijo. Aí, vocês provem e vejam se o sabor está bom. Vou bater um pouco. Aí, eu acrescento o fermento. Bem simples. Põe todos os líquidos primeiro, bate tudo e pronto. Sua massa está pronta. Vamos ao barulho. Após termos provado o sal, vamos incluir uma colher de sopa de... Uma colher de sopa de 15 ml de fermento. Fermento para bolo. Bater uma última vez. Aqui, eu estou fazendo uma receita bem pequena. Porque é só para mim e para o meu esposo. Minha filha come muito pouco. Mas, você pode dobrar a receita, tá? Então, em uma refratária ou uma assadeira, que seja, você vai deixar já untado. Untar da maneira que você achar melhor. Coloca um pouco da massa. E eu gosto de bem recheado. Eu escolhi esse refratário pequeno. Mas, se você quiser uma assadeira grande, é só dobrar a quantidade da massa. Aqui, rápido, fácil. Só o que tem em casa. Faz com o que você já tem na sua casa. Extremamente recheada. Amo muito tudo isso. Agora, eu cubro. E aqui, está a nossa torta. Super power recheada. Onde eu coloquei massa, recheio e massa. Vamos levar ao forno. 180 graus. Forno, 180 graus. Por meio de 15 a 20 minutos. Hum! E vamos ao forno. Logo, logo eu volto com o resultado. Prontinho. Prontinho. A nossa torta macia. Acabou de sair do forno. E vamos ver como ficou. Saiu inteira. Está quente ainda. Olha que lindo. Nossa. Olha essa massa. Quando ela esfria, ela fica bem macia. Olha isso. Hum! Torta simples, rápida e fácil. Bem recheada. Hum! Façam essa torta. Façam qualquer torta. Coloquem o seu recheio de preferência. Compartilhem no meu Instagram, no Facebook. Façam o que você tem em casa. Simplifique. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo. Dê um joinha para ajudar o canal. Um super beijo no coração. E tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau!